Olá, tudo bem? Nesse tutorial, vamos conhecer o cadastro de alimentos do MedX. Acessando o módulo de ajustes, configurações médicas, temos o cadastro de alimentos. Esse cadastro é apenas para consulta e inserção de novos alimentos. Você não pode editar um alimento já pré-cadastrado, porque os alimentos passam por uma revisão pela nossa consultoria de nutrição antes de serem incorporados à base de dados de todos os usuários. Na planilha de exames, você tem uma busca na parte superior, em que você pode digitar o nome do alimento ou parte do nome e visualizar os resultados. O MedX já vem com tabelas pré-estabelecidas de alimentos, como a TACO e a TBCA. Na lista, você tem acesso ao cadastro do alimento, sua unidade de consumo, quilocalorias e os macronutrientes. Para cadastrar um novo alimento, basta ir à barra inferior e clicar em Novo. Uma janela de inserção irá surgir com os campos para preenchimento. Nesse formulário, você coloca o nome do novo alimento, a apresentação dele, a sua composição, se possui proteína do leite, se tem lactose, tem glúten ou se possui foodmaps, e depois as informações principais, como carboidrato, proteína, gordura, fibras, a quantidade em gramas, entre outras informações. Terminando de lançar todos os dados, basta clicar em Salvar para incluir o alimento no seu cadastro. Bem, terminamos aqui o tutorial do cadastro de alimentos para o módulo de Nutrologia e Nutrição do MED-X. Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o nosso setor de suporte ao usuário. E até um próximo tutorial! 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 Obrigado.